e vocês perguntam é que quem é que é este o que é que haveria de ser pessoal tô super triste pá perdi o mapa no meu antigo Minecraft e já perdi uma skin neste novo Minecraft agora que eu tenho já perdi a primeira skin que é muito mais fixe que esta aqui que é a skin que eu vou usar ok espero que gostem eu espero que isto não volte a perder as skins e papo só vamos lá começar esta série de novo agora a cidade vai ter que ser muito melhor perdemos também o estádio do Wanda Metropolitano que tinha dado muito trabalho mas para pessoal é a vida portanto já sabem deixar muito like para me consular por favor pessoal e pá bora lá para o vídeo vamos reconstruir a big city bora lá pessoal e bom pessoal esta cidade eu vou assim começar do zero para vocês para quem não sabe na primeira cidade que eu fiz que eu já tive a começar e depois sim eu comecei a gravar para vocês só que desta vez não pessoal desta vez vocês já vão estar aqui e nós tipo não vamos começar a construir um estádio não pessoal mas tipo vamos construir a câmera municipal bom bom ok pessoal aí Então vamos lá pessoal reconstruir aqui a nossa cidade, a Big City, vocês estão a ver que isto é só relva Já não é só tipo, praticamente construções como era na Big City, mas pá, bora lá pessoal, vocês por favor deixem like Porque esta série eu vou mesmo começar de zero e tipo eu vou gravar tudo o que eu construí, claro que eu posso fazer por computar a estrada se eu não estou portando um vídeo, claro que eu posso fazer isso, não é pessoal, mas isso é normal, ok, mas pá pessoal Nós vamos começar a fazer uma estrada grande, porque esta estrada aqui, esta avenida vai ser a avenida principal Portanto vai ser uma avenida grande Portanto pá, bora lá pessoal Vai ser assim Pessoal, isto não vai ser o tamanho da estrada da cidade Vai ser só o tamanho aqui desta estrada, porque esta estrada vai ser a estrada principal Vai ser a avenida principal, ok pessoal Vamos aqui começar a fazer uma estrada muito grande Muito grande, é muito grande E digam pessoal também, se gostam de uma nova personagem Acho que ela também está muito bacana Mas eu preferia muito bacana Mas eu preferia muito bacana E eu vou ter que comentar nos comentários Também comentar nos comentários Se eu devo continuar, peça-se até a terceira E se eu devo continuar, peça-se até a terceira Pessoal, vocês já sabem Tipo, a maior parte das construções que eu vou fazer Pessoal, é óbvio que vocês já sabem Mas eu não vos vou dar spoiler Mas tipo, a maior parte do que eu construí É uma cidade, por exemplo A rodovia Tipo, aquelas Aquelas Eu não vou dar mais spoiler Mas aquelas coisas que eu tipo Não gravei no vídeo Que foram as coisas mais do que eu uso Tipo, que são a mesma A mesma A mesma coisa que eu estou agregando Por exemplo São as construções São as construções Eu vou tentar fazer aqui Porque elas estavam bem muito giras Eu vou tentar fazer aqui 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 Tudo por causa de uma definição Fazer estas partes Estes blocos Mas pessoal Nunca mais fazer nada nas definições A não ser carregar na terceira pessoa E na primeira Pessoa das corte Eu gosto nunca mais A fazer nada Nas definições Foi a causa desse que nós fazemos Uma apreta da Dark City Mas algo me diz pessoal Que eu vou me divertir muito mais Nesta série Do que me estava a divertir Na série Da Dark City Eu não estava-me a divertir pessoal Mas algo me diz que este Eu vou me divertir muito mais Então pessoal Vou fazer isto e volto já Então pessoal como vocês podem ver Eu já acabei aqui De fazer isto e volto já Agora eu vou ver O que eu quero fazer A nossa cama Municipal E não sei como é que Fazer isso Eu vou ver Um Que eu quero ver E agora vamos girar a ponta na esquerda e na esquerda Para fazer os dois juntos E agora vamos girar a ponta na esquerda e na esquerda Eu também vou girar na casa branca Eu acho que ela é tipo branca mas eu vou fazer com tijolos Ok pessoal e também ao invés de ser gigante vai ser um pouquinho Não vai ser muito grande assim né pessoal E pessoal já sabe deixa o like e inscreva-se no canal Se ainda mais são inscritos Porque isso eu já digo bastante Então vamos girar a ponta na esquerda E aí 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 確mente Ai E aí 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 E aqui tipo meus outro pilar Um este é o bloco de quarto pronto, assim e agora assim vamos assim pronto, o sol já está e agora vamos fazer a parede os coletes, digamos assim desta construção e aqui vai ter já uma porta eu não posso fazer um mapa para o meu municipal já vai grande porque isto é uma cidade e não sei isto não é porque não pode ter já as construções gigantes vamos fazer construções pequenas para ficar mais para saber qual é a realidade e pessoal agora aqui eu vou fazer aqui isto a nossa câmara municipal e depois mostro o resultado final está pessoal e pessoal já fiz a parede ok aí eu já estou a conversar e já dá para ver como é para ficar este shopping este shopping não é esta câmara municipal shopping e a renda shopping é a câmara municipal da cidade que se vai chamar Big City e aqui também com a cidade grande ok pá já vamos lá ver esta cidade esta cidade não é esta câmara municipal e olhem só pera câmara municipal hotel hum como dá para ver ainda estou a construir de outro lado hotel e também os vidros inclusive vou mostrar aqui os vidros e pessoal hum eu não vou estar a decorar neste episódio porque isso iria dar muito ah trabalho é tipo ia dar para aí uns 20 e tal minutos de vida e eu não tenho muito de espaço não tenho muito tipo só que eu acho que quando eu fiz a parede 17 com minutos de vida é tipo eu vi a cabra não é de coisa que eu não tenho espaço hum por isso pessoal eu aqui percebeu quer dizer eu tenho espaço só que não tenho muito espaço então pessoal hum esta é a nossa câmara municipal eu vou estar a acabá-la hum no próximo episódio que eu vou já gravar amanhã mas vai logo sair hoje à tarde ou ou já à tarde ou logo a seguir deste episódio lançar ok pessoal mas já sabem deixem um like e inscrevam-se no canal para o início desta série de construindo uma cidade no Minecraft então espero até que tenha gostado mais de um vídeo no canal e fui obrigado bye bye e tchau tchau tchau